Fui no belo dia que eu vim me apresentar Eu aguei o paisano, me tornei um militar Eu sei que sou temporário, sou voluntário sim Em breve minha jornada terá um fim Mas obrigado Deus por eu poder dizer Eu sou um soldado aqui do EP Poucos vão acreditar quando eu contar Poucos vão acreditar quando eu contar Um dia o cabo irei me tornar Levarei lembranças deste momento Quando eu retornar como terceiro sargento